Secretário Fábio Motta, secretário, nesse grande dia, nessa grande inauguração, aqui o Porto da Barra, o Farol da Barra, ganha uma nova estrutura oferecida pelo prefeito Assemineto. O que muda dos transportes? Como é que os cidadãos vão receber essa condição, essa infraestrutura do transporte urbano aqui para esse local? Hoje, especificamente, a gente está reforçando, em função do evento, estamos prorrogando o prazo das linhas, todas elas vão até as 23 horas, também estamos colocando uma frota reserva para dar o apoio ao evento. E nos dias normais, muda muito, muda, várias ruas vão ter sentidos invertidos, algumas ruas estão fechadas e não vão permitir apenas os moradores, os moradores precisam entrar no site da Transalvador para fazer esse credenciamento, até as pessoas, só vai permitir a entrada de pessoas que tenham residências, vamos criar também a Zona Verde, que são para pessoas que têm residência, mas que nas residências não têm garagem, então essas, obrigatoriamente, também tem que entrar no site da Transalvador, fazer o credenciamento e depois ir até a Transalvador para poder, assim, entregar o credenciamento e fazer a sua entrada, dizemos assim, no projeto da Zona Verde. Obrigado.